Maravilha, minha gente linda, uma ótima sexta-feira para todo mundo curtindo o nosso programa, viu? Tá na hora, tá na hora. Uma carta, uma história, uma música e uma vida. A partir de agora, você acompanha comigo aqui, na Rádio 98 FM, a música da minha vida. Querido amigo Miguel Weber, bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes. É muito comum eu ouvir no seu programa homens que erram com suas mulheres, que vacilam com suas mulheres, que pisam na bola com suas mulheres e vêm usar o seu programa para pedir perdão. Eu sou uma mulher e eu errei. Eu pisei na bola, eu vacilei com meu amor. Eu sempre tive ao meu lado um cara trabalhador para caramba, Miguel. Um cara que vem de família humilde, sim. É uma pessoa assim maravilhosa, de família humilde, mas que sempre me tratou com tanto carinho. Então, sabe, eu olhava nos olhos dele e sempre via uma paixão muito grande. Daí, mudei de trabalho, tive a oportunidade de chegar e conhecer outras pessoas, outras amigas. E, influenciada por essas amigas, comecei a imaginar ou visualizar uma vida diferente. Uma vida com pessoas, sabe, que eram mais da balada, mais divertidas, que saíam mais. E, como o meu namorado era um cara que trabalhava muito, pouco tempo a gente tinha para sair. Mas a gente saía, é porque eu queria mais. Eu estava empolgada naquele primeiro momento, sabe, as pessoas estavam me induzindo a viver a vida, ter mais liberdade. Eu sei que ninguém induz ninguém. É a cabeça da gente que resolve, é a postura da gente que resolve. Mas eu cheguei para o meu namorado e disse que queria um tempo. Foi difícil ver para mim aqueles olhos, aquela lágrima, aquele soluço ao choro. Foi difícil ver o cara bem tranquilo, olhar para mim e dizer assim, amor, eu deixo você ir. Mas eu quero que você saiba que você é a pessoa mais importante da minha vida. E ele foi. E eu fiquei. Na minha cabeça, então, eu estava liberta. Eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia sair com quem eu quisesse, chegasse a hora que eu quisesse. Era balada, diversão, era tudo tão novo. Afinal de contas, eu estava namorando há três anos, numa vidinha bem regrada. E isso eu fiz. Só que não é isso que eu quero para a minha vida. E só que não é isso que eu planejei para o meu futuro. E eu notei como os homens e como as mulheres que ficam em balada o tempo todo, eles são tão superficiais. Sabe por quê? Porque a gente se diverte. A gente canta, a gente dança, a gente ri, a gente bebe. Mas depois a gente volta para casa só. E é na solidão que a gente quer um alguém que cuide da gente. E eu tinha tudo isso. Inclusive que eu podia levar para onde eu quisesse, para balada, para festa, e eu pedi um tempo. Hoje eu quero usar o seu programa como tantas pessoas usam, mesmo sendo uma mulher e me expondo dessa forma, para dizer o seguinte, eu errei. Eu não traí meu namorado com ninguém, mas eu troquei a garantia que eu tinha da segurança com ele para uma vida de balada. E não é isso que eu quero. A única coisa que eu preciso é que ele entenda que eu fui honesta com ele quando disse que queria me afastar para curtir a noite. Que eu nunca traí com ninguém. Sei que ele está muito chateado e sentido comigo, mas se eu tiver uma nova chance, uma segunda chance, é com ele que eu quero ficar. Eu queria te agradecer, Miguel, você permitir usar o seu programa para isso. Porque para mim, é a ponte mais direta que eu tenho. Porque eu tenho certeza absoluta que ele está fazendo isso agora, como ele faz todos os dias. Obrigado pela oportunidade. E meu amor, me dê mais uma oportunidade. Por favor, Miguel, roda! E aí, galerinha, vamos despedir de vocês aqui agora, ó. Bom final de semana. Segunda-feira a gente volta com a música da minha vida, tá bom? Beijo grande, beijo, beijo. Beijo grande, 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 be